Senhores, o que eu posso lhes relatar também, nesta nossa conclusão, é que fotos e vídeos das criaturas, porque na sequência, depois que eles tiraram... Existe foto e vídeo. Ah, mas eu estou dizendo para os senhores, com certeza, absoluta. Existe sim. Vamos aqui na sequência. Porque essas criaturas foram retiradas lá do sul de Minas, elas foram levadas para a Unicamp. Quem comandou essa operação, nós já sabemos, já divulgamos como que o comboio foi para Campinas. O grande cientista brasileiro, que muito trabalhou pela ciência no Brasil, que é o professor Dr. Badam Palhares, foi solicitado a fazer uma análise dessas criaturas, tentar identificar o máximo possível, antes que elas fossem cedidas para os americanos, que já estavam lá, após, para retirar essas criaturas. Você chegou a ver vídeos de autópsia? Eu sabia que essa pergunta ia chegar mais cedo ou mais tarde. Então, eu tenho que ser muito estrategista para respondê-la. Então, o que eu posso dizer, senhores, toda vez que eu tenho estado, digamos assim, mais quietinho, dentro de uma estratégia, não só eu, como alguns outros colegas que estão dando sequência também na pesquisa. Porque cada vez que eu apareço na mídia, as testemunhas arrepiam, ficam com medo e tendem a desaparecer. Morrem de medo. É inacreditável como isso acontece até hoje, 26 anos depois. As fotos e os vídeos que estão nas mãos militares, já me foi informado, e eu concordo. Tem toda uma estratégia militar, né? As nossas Forças Armadas são sensacionais. Elas têm um Brasil inteiro para cuidar, não é só a Amazônia, não. Eu estou aqui, mais uma vez, tecendo um grande elogio a eles. Então, existe um acordo. Se vão ou não divulgar, será um meio militar que irá divulgar. Sim. Ok? Eu diria para os senhores, o que existe na mão deles, nós já sabemos. Nós já sabemos, viu? E é de outro mundo. Ah, mas eu diria para os senhores, não tenha a menor sombra de dúvida. Isso aí eu já sei desde 2012. Desde 2012. Como é que é, é o que as meninas relataram, é o que os outros militares relataram, é o que a dona Terezinha Clep relatou. Ok? Os militares decidirão, esses nossos grandes guerreiros decidirão quando será o momento para que eles tragam a público, se eles entenderem que vai ser o caso. Isso é um acordo que eu fiz com eles. Entretanto, outras filmagens e fotografias foram feitas por meios civis. Lá dentro dos hospitais, o regional e o Humanitas, como lá na Unicamp também. Porém, essas pessoas, ok, já entraram em contato comigo e depois também na sequência veio o nosso grande parceiro pesquisador, o Marco, o Marco Aurélio, querem trazer esse material para as nossas mãos. É só eu ou o Marco Aurélio ou qualquer um dos nossos colegas, aparecermos na mídia, começa a tocar o telefone, vem mensagem, mas vocês vão falar, mas vão chegar na gente, vão identificar, não, fica quieto. Ele vai falar alguma coisa? Ou seja, as pessoas ainda têm medo... Inacreditável. Do que possa acontecer com ela. E eu já disse a eles, eu vou fazer a exposição do meio civil, a hora que eles assim permitirem, se tiver alguém lá que seja identificável, a gente altera os pixels, não deixe identificar, se tiver um anel, qualquer coisa, uma tatuagem, a gente... É o famoso diz que denuncia, fica à vontade que vai ter... A gente trabalha, não deixa identificar ninguém, está nas nossas mãos, digamos assim, para ser revelado há 26 anos, porque eles fazem contato, se eu venho na mídia, se o Marco vem na mídia ou outros dos nossos colegas, some todo mundo. Então, isso já foi e voltou várias vezes, por isso é que nós estamos num momento assim, num jogo de xadrez. Eu já falei para eles, nós já estamos esperando pelos senhores há 26 anos. Alguns dos nossos colegas, como o querido Claudier Covo, a maior expressão da nossa ufologia brasileira, já faleceu. E outros também. Então, eu já disse para eles, vocês vão ficar esperando todo mundo falecer? Então, eu diria, esse material existe, nem mão civis, este nós estamos trabalhando para trazer a público. Agora, o do meio militar, senhores, é absolutamente gritante, é definitivo, é muito mais nítido e muito mais bem trabalhado e de maior duração do que a do meio civil, porque a do meio civil foi dentro dos hospitais. Obrigado. 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 Obrigado.